Estão falando muito por aí Sobre a ideologia de gênero Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher Como é que é? Isso mesmo, ela quer confundir você Dizendo que meninos podem ser meninas Que meninas podem ser meninas Saber que a tua mão me guarda Apenas poder guardar Na memória minha história Sim, muito errado Pois com isso eles querem Confundir também a nossa fé Dizendo que o nosso Deus pode errar Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira Eu quero fazer parar Meus pés diante da tua casa Pra sempre eu vou entrar Nos teus átrios como eu canto O tempo pode passar O nosso Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Ele nunca erra Meu Deus nunca erra Eu sou menina Eu sou menina Mas não passam os meus sonhos Atravessar o deserto E depois de tudo ainda Crer na promessa Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Falou! Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Meu Deus nunca erra Meu Deus nunca erra Dinamarca e filosofia de gênero Porque o meu Deus nunca erra Eu sei, eu sei Onde tudo começou E quem eu sei É fiel pra terminar